Olá pessoal, cá estamos nós, e domingo, espero que esteja tudo bem com vocês, hoje tem 3 treinos pra mim, é dia de 12 mil calorias, eu já comecei às 6 horas da manhã, e meu colega inseparável e que me ajuda sempre a colocar as calorias no lugar correto. Bom, ontem nós fizemos pela primeira vez o sumário da semana com tudo que aconteceu durante a semana, ficou muito bacana, é um vídeo um pouco mais longo, de 10 minutos, dá uma olhada, tem bastante coisa lá, se você não conseguiu acompanhar a semana inteira, lá tem o sumário de muita coisa importante que aconteceu, vai lá e dá uma olhadinha pra que você não fique por fora, muita coisa, isso. E a gente começa a semana já com um repeteco da semana passada, BCAA mais uma vez em problema, pois é, e a carnitina mais uma vez a estrela da história, lembrando que o BCAA contido em alimentação ou em alimentos não é o mesmo da suplementação, tá? Então, você tem que notar o seguinte, elas falam, ah, mas eu vou tomar BCAA não, nós falamos de BCAA suplementar, que é onde os problemas estão ocorrendo na área de depressão, tá? E é uma coisa que pode acontecer, muitas pessoas pegam o BCAA, especialmente a leucina e fazem overdose disso aí, tá? Então, um problema muito sério pode ocorrer com relação a isso, tá? O estudo vai estar aqui, você dá uma olhada no estudo e tire suas próprias conclusões. Por outro lado, a carnitina mais uma vez, ajudando, dessa vez, eu sempre falo carnitina e performance, carnitina, testosterona, carnitina, fibra muscular, dessa vez carnitina queimando gordura. Pois é, no começo todo mundo conhecia carnitina como queimando gordura, mas agora a coisa é bem diferente, se mostra que carnitina é realmente um ingrediente muito amplo, com um espectro muito grande de benefícios. E, pois é, eu não fico sem, de forma alguma, e aqui está o link dela também para o estudo, ok? Muito importante. Bom, o que mais? Ah, os fakes! Os... Dá até tossezinha do leite. Os fakes estão ficando aprimorados, galera. É! Eles agora estão vindo com outra historinha. Eles entram no fake, vão conversando, falam bem de uma coisa, falam bem da outra e, de repente, postam um monte de coisa. Pois é. O último fake postou, não é? Que existia um problema entre o leite, o consumo do leite e câncer da próstata. Pois é. Tanto aqui o estudo de 2015, eles postaram o estudo de 2008, e era inconclusivo quando você lê o estudo e vê que existem várias falhas nele, tá? Aqui o estudo de 2015 provando que esse link não existe. Pois é, óbvio, né? É. Pois é. Eu não sei. A pessoa fica pensando o seguinte, não é? A pessoa não tem nada o que fazer, não? Será que isso aqui é tanto? O ovo do céu, arrumou alguma coisa pra fazer, vai cuidar da tua mulher. Será que você tem uma, né? Será que elas toleram esse tipo de atitude? Essa é a atitude de moleque. Minha nossa senhora. É, mas de sério, pensa bem. Você não tem nada o que fazer na sua vida? Será que você é tão perdedor assim que você tem que vir aqui postar coisas pra tentar incomodar gente que não tá nem aí com você? Será que você não tem expressão nenhuma na sua vida? Sério? Uau! Opção. Não, então já precisa se matar. Mas não precisa se enforcar. Não. Ai, ai. É isso aí, galera. Hoje tem treino. Eu já tomei psycho. O que me deixa loucão. Já, já a gente volta. Vou treinar já, já. São três hoje, né? Provavelmente o último hoje é meia-noite. É. Eu descansei bastante. Descansei bastante por três dias aí. Foi bacana. Treinei um pouquinho. Só de leve e tal. Né? Dá aquela acordada. Já a gente volta com mais coisas. Tem bastante coisa hoje. Don't you go away. Não, vai embora. Estamos aqui pra você. Be right back. Don't you go away. Peace.